Ela Sabe Onde Dói Chega, ela não tolera mais nada E na primeira mancada, jura vai me abandonar Chega, é que eu só penso em noitada Sempre na vida malvada, vivo na luz do luar Chega, estou brincando com o povo E o amor não é jogo pra se perder ou ganhar Chega, eu vou ficar bem mansinho Dá-me o amor e carinho, tudo pra reconquistar Ela Sabe Onde Dói, vai direto no coração Se eu ficar assim de zoeira, vou perder minha paixão Ela Sabe Onde Dói, vai direto no coração Se eu ficar assim de zoeira, vou perder minha paixão Chega, ela não tolera mais nada E na primeira mancada, jura vai me abandonar Chega, é que eu só penso em noitada Sempre na vida malvada, vivo na luz do luar Chega, estou brincando com o povo E o amor não é jogo pra se perder ou ganhar Chega, eu vou ficar bem mansinho Dá-me o amor e carinho, tudo pra reconquistar Ela Sabe Onde Dói, vai direto no coração Se eu ficar assim de zoeira, vou perder minha paixão Ela Sabe Onde Dói, vai direto no coração Se eu ficar assim de zoeira, vou perder minha paixão Ela Sabe Onde Dói, vai direto no coração Se eu ficar assim de zoeira, vou perder minha paixão Ela Sabe Onde Dói, vai direto no coração Deมê, vai direto no coração Ela Sabe Onde Dói, vai direto no coração Se eu ficar assim de zoeira Ela Sabe Onde Dói, vai direto no coração Se eu ficar assim de zoeira Ela Sabe Onde Dói, vai direto no coração Tranqu Kenneth Zocamos de terreno